Eu peço licença para voltar há 30 anos atrás e peço ajuda a um grande brasileiro e peço que a sua voz, a voz do grande amigo e poeta Ferreira Goulart, nos possibilite essa viagem no tempo. Adeus a Tancredo, companheiro Tancredo Neves. Não vou chamar você de excelência logo agora, quando mais que nosso presidente, você é o irmão ferido. E que se vai? Foi você quem conduziu de uma ponta a outra do país, acima de nossa cabeça, uma tocha de chama verde com uma esperança. Esperança é uma palavra gasta, mas não era a palavra, era a esperança mesmo que você carregava e que ainda luzia nas suas mãos, hoje, no derradeiro momento, num quarto de hospital em São Paulo. E quando suas mãos se apagaram, essa chama brilhou no céu da pátria nesse instante. Pátria é uma palavra gasta, mas pátria é terra, é mãe, embora muitos de nós, milhões de nós, ainda vagueiem pelas cidades e pelos campos, sem o penhor de uma igualdade que venham nos de conquistar.